Oi, 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 MC Rick na voz Tranquilão, só vem cá Ela quer ir pra treta com o Rick, porque que é uma foda brava É pra treta com os menor, porque que é uma foda brava Fica de quadra, solta pra na bunda, sapato, não tô pra tapa na cara Fica de quadra, solta pra na bunda, sapato, não tô pra tapa na cara Fica de quadra, solta pra na bunda, sapato, não tô pra tapa na cara Fica de quadra, solta pra na bunda, sapato, não tô pra tapa na cara Não adianta fingir o caso, não pra mim que eu conheço o direito, o tesão, o sapato Fica de quadra, solta pra na bunda, sapato, não tô pra tapa na cara Eu te conheço há muito tempo, não tenho medo de você Se teu bumbum é champoso, negue, meu piro é PSG Que ela vai chupar, que ela vai lamber, vai chupar, vai lamber Ela vai chupar, ela vai lamber A cabeça do Bimbafe Que ela vai chupar, vai lamber, vai chupar, ela vai lamber MC que é mau, não se envolve que é problema Esse é o dilema, tapa na cara e pau sem pena Esse é o dilema, tapa na cara e pau sem pena Esse é o dilema, tapa na cara e pau sem pena Já que essa novinha quer dançar e ela tá no interesse Fica de quadra, bota mano, só que tu já sabe o macete Eu não quero só jotinha, o bagulho de brincar com esse Tu topava o quê? Tu topava o quê? Tu topava o quê? Tu topava o quê, caralho? Eu sei de sono Escrevi essa pra ela no meu sonho Eu tava comendo, ela é que gostou DJ Brenner Oliveira Seu desenho de penhão de estilo Eu sei de sono Escrevi essa pra ela no meu sonho Eu tava comendo, ela é que gostou Ela passando a língua no pai do meu ovo Fui medendo a mão